O assassino frio. O difícil é o primeiro, né? Depois do primeiro, já se torna a vontade de querer matar. O olhar vazio é definido nas palavras. Sem peso na consciência. O que sente alguém que mata por dinheiro? No passar do tempo, se torna uma coisa comum. Não afeta, não abala assim, tanto mais comum. Da primeira vez que se vai, entendeu? Você gosta de matar? Se eu gosto, era o meu trabalho. Jonathan de Souza Silva, 24 anos. Casado, dois filhos. Segundo a polícia, um dos maiores matadores do norte e nordeste do país. Nós conseguimos, no primeiro momento, mapear aproximadamente 30 homicídios, no qual ele comprova que ele foi o autor, dando detalhes. E a partir de outros interrogatórios, outras oitivas, ele começou a se lembrar de outros fatos. Então nós chegamos à conclusão que nem ele mesmo sabe quantos crimes ele cometeu. Mas nós temos a convicção que são mais de 40 mortes reputadas a esse assassino. Com os meus 35 anos de formado, surpreendentemente, essa pessoa manifesta uma indiferença surpreendente. Nunca tinha visto nada igual. Jonathan foi preso quase dois meses depois do seu crime mais recente, o assassinato do jornalista Décio Sá, no dia 23 de abril, nesse bar na beira da praia. Ao ser detido pela polícia, ele disse ter sido contratado por uma quadrilha de agiotas para matar Décio e revelou ser um pistoleiro de aluguel, que fala sobre os crimes que cometeu sem demonstrar qualquer remorso. Durante mais de uma hora, eu estive frente a frente com a frieza de Jonathan, que respondeu a todas as perguntas com uma tranquilidade surpreendente. Jonathan chegou para a entrevista com a barba bem feita e preocupado com a aparência. Pediu que arrumássemos a gola da camisa. Queria causar uma boa impressão. O homem que, segundo a polícia, matou mais de 40 pessoas, começou discordando da opinião pública. Eu não me descreveria assim um monstro, porque eu não sou uma pessoa assim, violenta, entendeu? Mas aos poucos, foi revelando sua personalidade. Falar assim, vou deixar a marca, ele que fui eu que matei. Tem alguma coisa assim não? É... tem assim, na cabeça, né, o lugar de matar. O lugar de matar é na cabeça. Sempre fica tiro na cabeça. Por quê? Porque na cabeça é a garantia da morte. Jonathan teve uma infância comum. Foi criado na pequena Xinguara, cidade com 50 mil habitantes, no sudeste do Pará. Quase na divisa com Tocantins. Sonhava ser jogador de futebol, mas preferiu entrar na área do crime. Você tinha orgulho do que você fazia? Pode dizer assim? Pelo respeito que eu tinha, sim. Jonathan conta que cometeu o primeiro assassinato aos 14 anos. Esse não foi por encomenda. Foi um tiro de 38. Quantos? Foi cinco tios. E em algum momento você arrependeu? Não. Não, na época não. Arrependi não. Depois desse crime, não parou mais. O difícil é o primeiro, né? Depois do primeiro, já se torna já à vontade. Já à vontade. Você tinha vontade depois disso? Vontade, assim, entendeu? De estar no meio, entendeu? De fazer aquilo por dinheiro, para obter o dinheiro. Aí de 2005 para frente eu já comecei a me matar. Mais. Diante das câmeras, Jonathan não diz números. Prefere a ironia. A polícia diz que a cada depoimento, Jonathan deixa escapar mais um de seus assassinatos. Nas contas dos investigadores, já são quase 50 vítimas. Embora, por enquanto, até o momento, ele responda oficialmente por cinco assassinatos. A primeira vez. Em Xinguara, onde eu morava, foi programado porque ele estava bebendo, bebeu a noite toda, num bar lá e de manhã cedo, foi feito. Duplo homicídio. 12 de outubro de 2010, Santo Inês, a 250 quilômetros de São Luís. O mecânico Geraldo de Araújo Pereira e o pedreiro Antônio Pereira Lima foram assassinados no bar. Foi, Jonathan? Nós estávamos jogando sinuca, sininho apostado. Era de 20 reais o jogo. Aí, as vítimas que estavam jogando comigo, na última partida, ele estava perdendo. E na última partida, ele pegou o dinheiro, aí derrubou as bolas na sinuca e disse que parou o jogo, entendeu? E pegou o dinheiro. E aí, eu pedi para ele devolver meu dinheiro, que ele não tinha ganho. E aí, ele disse que não, que tinha ganho, que não ia devolver o dinheiro, não. Aí, tinha outra pessoa com ele. E aí, ele levantou, veio de lá para cá e disse que do jeito que eu quisesse resolver lá, não resolveria, entendeu? Aí, já veio querendo brigar. Aí, eu peguei e disse, não, não vamos brigar, não. Está tranquilo, perdeu, perdeu. Ganhou o dinheiro, aí ele disse, eu ganhei. Valeu, não vai ver meu dinheiro, não. Ele disse, não. Eu falei, não, então, está tranquilo. Então, aí, minha namorada veio, me puxou, eu saí. Aí, eu fui no banheiro, fiquei lá uns 10 minutos. Aí, eu peguei minha moto, fui em casa. Aí, eu busquei minha pistola e vim, matei todos os dois. A mãe de uma das vítimas não trata o assunto com a mesma naturalidade. Eu choro todo dia aqui, a lembrança do meu filho. Meu filho não era rua acera, meu filho era trabalhador. Ele trabalhava, assim, nesses negócios aqui, de pedreiro, sabe? Fazia tudo enquanto. O crime em Teresina. Jonathan revelou também como foi contratado para matar Fábio Brasil, um empresário de Teresina, no Piauí. De acordo com as investigações, uma quadrilha de agiotas, que já foi identificada e presa, encomendou o crime. Eu já conhecia já o Bolinha, né, que foi que negociou, eu negociei com ele para ir fazer ele. Fábio Brasil, tinha outra pessoa, mas ele na cabina do carro. Aí, eu atirei só nele e fui embora. Quantos tiros? Acho que foram seis tiros. Localizou, chega, mata e vai embora. O caso Décio Sá. Na reconstituição do caso, Jonathan já havia surpreendido policiais e peritos com a frieza com que relatava o momento em que atirou no jornalista. Até a hora que tu saiu, ele ficou em cima da mesa. Foi ligeiro, é rapidão, é lá, 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 lá e filme embora. Entendeu? Jonathan contou à polícia que foi contratado pela mesma quadrilha para matar Décio, por causa das denúncias contra os adiotas que o jornalista vinha fazendo em seu blog na internet. Disse que tinha ele, né, para matar, que ele era um fuxiqueiro que metia o nariz em todo lugar e ele estava prejudicando muita gente e ele teria que morrer. E como é que foi? Você entrou? Eu entrei, ele estava sentado, falando no telefone. Aí eu arranquei a pistola e ele tentou correr, eu atirei nele. Tentou se levantar? Foi, tentou se levantar para correr, eu atirei nele. Chegou a falar alguma coisa? Ele disse, é, moça, é, moça, só assim eu atirei. Foi só o que ele disse. Quantos tiros foram? Como foram? Foram cinco tiros. Três na cabeça e dois na lateral dele. O assassino diz que não sabia que se tratava de um jornalista. Se ele tivesse dito realmente quem ele era, o preceiro ia outro, entendeu? E o dia ele tinha que sair. Décio Sá tinha 42 anos e um filho. Ia ser pai de novo. A mulher de Décio, Silvana Sá, está grávida de quatro meses. O assassino ficou sabendo da gravidez durante a entrevista. Você ficou sabendo depois que a mulher dele estava grávida? Não, eu fiquei sabendo, não. Estou sabendo agora. Sabia, não. E isso muda alguma coisa para você? Não, não, não muda, não. Se você tivesse que fazer isso, faria bem do jeito. Faria. De todos os homicidas que se dedicam a esse tipo de profissão de matar por encomenda, o que mais nos surpreendeu foi o Jonathan, pela frieza, pela maneira como ele coloca esses crimes que ele cometeu e pela falta total de arrependimento. Desde o começo da entrevista, a afeição é a mesma. Você não vê qualquer mudança do olhar. São olhares como se fossem profundos, superficiais, porque não tocam, não chegam profundamente a eles. E a expressão é uma inexpressividade da fisionomia. Então, isso acaba revelando justamente a sua incapacidade psicopatória de sentir qualquer remorso, qualquer culpa, qualquer arrependimento, por mais bárbaro, por mais horrendo, por mais agressivo que tenha sido um crime. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho